Eu perguntei ao tempo Quanto tempo eu tenho pra passar o tempo O tempo me respondeu Deixo o tempo passar Você tem muito tempo Da rebe você tem muito tempo Quem pensa no tempo também perde tempo Da rebe você tem muito tempo Pois é, dá um tempo que o tempo é pra já Eu perguntei ao tempo Quanto tempo eu tenho pra passar o tempo O tempo me respondeu Deixo o tempo passar Você tem muito tempo Da rebe você tem muito tempo Quem pensa no tempo também perde tempo Da rebe você tem muito tempo Pois é, dá um tempo que o tempo é pra já Quem diz todo o tempo que o tempo é dinheiro Não tem passatempo nenhum tempo afora Mas se der bom tempo, tem que ter tempero Não põe contratempo que o tempo piora O tempo procura não ter tempo quente Pra fechar o tempo, pois o tempo demora Os tempos mudaram, pois já foi-se o tempo A temperatura dos tempos de outrora Ninguém ganha tempo, porque o tempo é momento Do temperamento do tempo de agora O tempo só quer que se dê tempo ao tempo E tudo do tempo chega a tempo e ora Da rebe você tem muito tempo Quem pensa no tempo também perde tempo Da rebe você tem muito tempo Pois é, dá um tempo que o tempo é pra já Eu perguntei ao tempo Eu perguntei ao tempo quanto tempo eu tenho pra passar o tempo O tempo me responde, eu deixo o tempo passar Você tem muito tempo Da rebe você tem muito tempo Quem pensa no tempo também perde tempo Da rebe você tem muito tempo Pois é, dá um tempo que o tempo é pra já Eu perguntei ao tempo quanto tempo eu tenho pra passar o tempo O tempo me responde, eu deixo o tempo passar Você tem muito tempo Da rebe você tem muito tempo Quem pensa no tempo também perde tempo Da rebe você tem muito tempo Pois é, dá um tempo que o tempo é pra já Quem diz todo o tempo que o tempo é dinheiro Não tem passatempo, nenhum tempo afora Pra se ter bom tempo tem que ter dever Não põe contra tempo que o tempo piora O tempo procura não ter tempo quente Pra fechar o tempo hoje o tempo demora Os tempos mudaram pois já foi-se o tempo Da temperatura dos tempos de outra hora Ninguém ganha tempo que o tempo é momento Do temperamento do tempo de agora O tempo só quer que se dê tempo ao tempo Que tudo do tempo chega a tempo e hora Da rebe você tem muito tempo Quem pensa no tempo também perde tempo Da rebe você tem muito tempo Pois é, dá um tempo que o tempo é pra já Da rebe você tem muito tempo Quem pensa no tempo também perde tempo Da rebe você tem muito tempo Pois é, dá um tempo que o tempo é pra já Da rebe você tem muito tempo Quem pensa no tempo também perde tempo Nas neves você tem muito tempo Pois é, dá um tempo que o tempo é pra já Nas neves você tem muito tempo Quem pensa no tempo também perde tempo Pois é, dá um tempo que o tempo é pra já